Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que vai aqui falar sobre uma coisa que é muito importante tanto na sua vida pessoal quanto numa novela, que é a importância da primeira impressão. Eu usei o mesmo gancho que eu usei no primeiro vídeo do canal, que coisa muito triste. Muita gente pede pra que a gente faça vídeos sobre aberturas de novela, faz suas aberturas de novela favoritas, as que vocês não gostam, e uma coisa que dificulta muito a gente fazer isso, além da dificuldade de usar as imagens das aberturas, com medo que a Globo derrube nosso canal, mas é que a Larissa não se importa muito com isso. Mas, ao contrário dela, eu me importo bastante com a abertura, porque eu acho a abertura uma coisa divertidíssima e fundamental pra novela existir. A abertura é aquela coisa que nos conecta com a trama, a música entra no imaginário coletivo e a gente sempre lembra da novela quando a gente ouve a música, e ela é responsável por apresentar a história pra gente. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estreia uma novela é ver a abertura. Inclusive, eu fico mandando todo mundo ficar em silêncio quando começa a abertura, porque eu quero prestar atenção em todos os detalhes daquilo. Aí eu me decepciono porque a Globo coloca o quê? Coloca uma abertura com colagem. Seguindo os nossos vídeos sobre melhores e piores da década, como eu sou a única pessoa que se interessa por aberturas nesse canal, a Larissa falou, Fábio, então faça um vídeo sobre isso. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer... Eu vou fazer no caso, né? As 10 melhores aberturas de novela dessa última década, considerando o quê? Nosso parâmetro, que é a década começa em 2010 e termina em 2019. Porque a gente quer dessa forma. E antes de falar a minha lista de aberturas favoritas de novela dessa década, já pensou em se inscrever aqui no canal? Muita gente acompanha vários nossos vídeos, manda mensagem, poste stories dizendo que tá assistindo, mas às vezes as pessoas não são inscritas no canal. Se você for inscrito, você vai ajudar mais gente a descobrir o canal e você ainda vai saber na hora que a gente botar vídeo. Olha a exclusividade, gente. Você não tem uma exclusividade dessa em qualquer canto do YouTube. Na verdade, você tem se você se inscrever em outros canais. Mas a gente tá pedindo pra você se inscrever no nosso. Se você puder, se inscreve no canal. Antes de mais nada, meu pescoço tá assim meio avermelhado porque eu tava fazendo a barba um pouco antes de gravar. Por quê? Porque eu não sei lidar com planejamentos. Mas nesse caso eu me planejei bastante pra falar sobre as minhas aberturas de novela favoritas da década. Vou explicar como é que eu cheguei nessas 10 novelas, no caso. Primeiro, eu fui lá no site do Nilson Xavier, o Telegramaturgia, porque ele tem uma parte que ele divide as novelas por ano. Então aí eu peguei de 2010, fui ver todas as novelas. 2011 e assim por diante. Eu vi a novela e de memória eu tentava lembrar Ah, essa abertura eu gosto, essa abertura eu não gosto. Todas as aberturas que eu gostava eu anotava no papelzinho. No computador, obviamente. Eu não sei mais escrever. Ao final da década, eu havia chegado a uma lista com 24 aberturas que eu gostei na última década. Obviamente, eu não vou fazer um vídeo com as 24 melhores aberturas. Porque esse é número quebrado. O YouTube não gosta disso. Então aí, eu me forcei a ficar riscando algumas que eu não gostava tanto, que tem um ou outro defeitinho. E aí cheguei na lista das 10 melhores. E as minhas 10 melhores têm 13 novelas. Desculpa, eu não consegui cortar a ponto de chegar em 10 novelas. Vocês vão ter que se contentar com uma lista que são as 10 melhores mais 3. O que eu considero uma boa abertura? É muito importante eu colocar os meus próprios parâmetros. Até porque é uma lista muito pessoal. A abertura de novela, ela tem que contar a história da novela. Não tão literalmente quanto as novelas mexicanas que têm aberturas maravilhosas. Mas eu gosto de uma coisa um pouco mais subjetiva. Eu gosto... É tipo nos Harry Potters, na versão antiga, que você lia o livro e só depois de ler o livro você voltava pra capa e você identificava todos os elementos daquela capa. Eu gosto desse tipo de abertura. Artisticamente tem que ser legal. Tem que usar efeitos legais. Ou uma gravação legal, imagens legais. Ou seja, já excluímos todas as novelas que a Globo fez com colagem. Porque faz uns 5 anos a Globo deve ter comprado tipo um software que gera aberturas aleatórias com colagem de uma coisa em cima da outra. E aí foi fazendo um monte de abertura. Principalmente das 7. E por fim, a música tem que ser marcante. Não tem necessariamente ter a ver com a história da novela, mas você tem que ouvir aquela música e lembrar da novela. Quando você ouve um Brasil, nossa tua cara, você lembra o quê? Você lembra de Vale Tudo. Quando você ouve um Sou Desse Sonde, você lembra do Rei do Gado. E quando você ouve um A gente não tem cara de panaco, você lembra do quê? Não lembra de Amor de Mãe, você lembra de Vidas em Jogo, que foi a primeira novela a usar essa música. E eu acho que o fator mais importante também dessa lista, o que eu levei mais em conta, é É uma lista minha, é uma lista pessoal, então o meu gosto é o que importa. As novelas eu vou colocar aqui em ordem cronológica, porque eu não consigo escolher a melhor delas. Começando com 2011, que a Globo exibiu, a novela Cordel Encantado. Vocês vão concordar comigo, que é uma abertura muito legal. Tanto a música lá, que combina com o ambiente, quanto os desenhos feitos como se fosse uma animação no estilo de um cordel. E ainda tem o fator que a abertura conta a história da origem dos personagens. A menina que é adotada. E se você olha pra uma primeira vez, beleza, é aquela coisa bonita, você gosta de acompanhar. Mas quando você conhece a novela, você consegue identificar os personagens. E é o tipo de abertura que, como eu falei, você ouve a música, você identifica, ah, Cordel Encantado. Que em 2012, eu sou obrigado a colocar a abertura de Cheias de Charme, a famosa novela das empreguetes, que a Globo usou um estilo todo diferente. Ele fez umas bonequinhas pra cada uma das protagonistas. Um cenário feito como se fosse uma caixa que vai se abrindo e revelando novos cenários. E no começo da abertura, as três estão tristes fazendo seus trabalhos cotidianos, até que elas pegam o microfone, começam a cantar, e aí tudo fica muito colorido, tudo fica muito brega. E tudo isso ajuda ainda mais com a música de Gabiá Marantos, a Esmaelove, que é facilmente identificável como a música de Cheias de Charme. E é uma música deliciosa. Não tem nada a ver com o tema da novela, mas é uma música que você ouve e você fala, é Cheias de Charme. Logo após A Vinda Brasil, que não tinha uma abertura legal, me desculpem quem gosta, veio Salve Jorge. Eu entendo que muita gente não gosta de Salve Jorge, acha a história mal escrita, mal dirigida, mas Salve Jorge, mesmo sendo uma história com algumas deficiências, eu acho a abertura uma das mais bonitas da década, sem piada. A equipe da Globo, ela fez uma computação gráfica e mesclando com atores reais, eles ficavam alternando entre a Turquia e o Rio de Janeiro. Aí na parte da Turquia, nós íamos aquelas construções, características, os balões voando, passam São Jorge num cavalo, lá no meio de uns pilares. E aí as duas realidades vão se misturando e termina a abertura com duas pipas, uma representando São Jorge e outra representando um dragão. E elas ficam guerreando como se uma quisesse cortar a outra que representa o Seu Jorge lutando com o dragão. É muito legal essa abertura. Bem, mas nem só de Globo nós vamos falar nesse vídeo e vai ter muita gente que vai discordar dessa. Mas eu acho que a abertura de Chiquititas de 2013, ela é muito legal. Chiquititas era uma das novelas da minha infância. Eu assistia aquilo direto, gravava os clipes, comprava os CDs, fazia um musical com meus primos e apresentava para a família em churrastos de fim de ano. Mas, eu acho que a abertura de Chiquititas de 2013 é muito melhor que a antiga. Primeiro que eu gosto de abertura que coloca os atores da novela. A Globo não faz muito isso, é mais o México que faz isso. Na abertura de Chiquititas mostra as crianças fazendo brincadeiras tretas finais, tipo, amarelinha. E por efeitos de computação gráfica e transformam totalmente o cenário para um negócio muito mais lúdico e mágico. Aí a menina que está lá pulando amarelinha, embaixo surge o inferno e em cima tem o céu. Ou então quando as crianças estão lá brincando que estão enfrentando um monstro gigante, vira realmente um monstro gigante. E eu gosto também muito que na parte final é elas dançando mexe, mexe, mexe lá. E aquelas crianças que eram as crianças de rua ficam de fundo assistindo, meio que querendo participar. E o legal é que Chiquititas foi uma dessas novelas gigantescas que usou SBT, então teve uma segunda abertura e que enfiou mais criança lá. Então aquelas que estavam no fundo já estão mais pra frente e aí eles adaptaram as cenas para colocar ainda mais gente. Eu gosto muito de aberturas com mudança no meio da temporada, eu gosto de aberturas que os atores participam lá, então a de Chiquititas eu acho muito legal. Ainda estamos fora da Globo e em 2013 a Record lançou Pecado Mortal, esta que eu acho que é uma das melhores novelas já produzidas pela emissora do Bispo. Abertura de Pecado Mortal eles usaram um efeito... Eu acho que é assim, né? Desculpa, eu nunca vi um making of da abertura, eu tô chutando como é que eles fizeram esse efeito especial. Mas é um que você coloca um monte de câmeras ao redor dos atores e fotografa ao mesmo tempo. E aí você tem uma imagem tridimensional do ator que você pode fazer o que você quiser. Aí na abertura de Pecado Mortal eles fizeram isso com vários atores da novela, criando uma única situação. É como se tivesse tirado uma foto daquele Rio de Janeiro dos anos 70 e uma câmera ficasse passeando e andando entre os atores e mostrando o que estava acontecendo naquela cena. Aí tem o velho lá careca sendo paquerado pela amante e aí a câmera afasta e mostra a Donana putaça lá querendo jogar um negócio nela. Aí mostra os outros personagens, aí mostra ele malfetando em Claudio Hayd correndo de um carro. E na verdade esse carro é quem? É o carro do Picasso que tá tentando atirar no protagonista da novela e sua namorada que é a Simone Spoladori. Eu acho muito legal essa abertura. Voltamos para a Globo, voltamos para o ano de... Voltamos para o ano de 2014 essa é a primeira vez que estamos aqui. Em 2014 a Globo lançou a novela Meu Pedacinho de Chão que é aquela coisa lúdica. Nós já falamos dessa novela no nosso vídeo sobre novelas conceituais você pode ver aqui em cima. Em Meu Pedacinho de Chão a Globo fez uma abertura, uma animação em que... Você vê todos os elementos. Eu adoro isso. Todos os personagens da novela aparecem desenhados de uma forma meio caricatural. O Coronel Epa aparece meio que como um demônio. O Zelão aparece como um guerreiro. E tem uma mão gigante que fica mexendo num trenzinho que significa a mão do Lepe brincando. Mas todas as relações de personagem, aquela música que a Globo compôs exclusivamente para essa novela tudo é muito lindo. Eu amo aquela abertura. Nosso primeiro vídeo aqui no canal foi de novelas ruins com aberturas legais. Então eu sou obrigado a colocar aqui a abertura de A Regra do Jogo que partia daquele conceito de é um tabuleiro de xadrez, as peças vão se enfrentando, só que eles botaram uma música épica da Alcione nos sons de Game of Thrones e as peças saltando e se quebrando com umas explosões e no final uma peça surgia misturando as partes de peças brancas e partes de peças pretas. Puro conceito, pura aclamação, uma pena que a novela era um lixo. E foi mais ou menos o conceito que a Globo tentou fazer naquele teaser que eles botavam os atores com camisetas brancas e camisetas pretas que muita gente ficou falando ah, isso dá pistas sobre o roteiro quando na verdade a gente sabe que tinha alguém da produção apenas arremessando as camisetas sei lá, a Suzana Vieira pegou um, Cassia Kiss pegou outro e assim foi indo. Em 2016 tivemos Carinha de Anjo no SBT vocês podem falar ah, você colocou Chiquititas porque você tem uma memória afetiva com essa novela. Pode até ser mas no caso de Carinha de Anjo não tinha memória afetiva eu já era meio grandinho quando passou a novela eu não assisti só vi a abertura eu acho até legalzinha acho meio cafona na verdade a original mas o SBT fez uma abertura tão legal pra Carinha de Anjo porque só tem uma atriz na abertura que é a protagonista e aí mostra ela andando e vendo os outros personagens da forma como ela enxerga aí por exemplo a Mulher Má é vista como um dragão cospe fogo as amigas que praticam bullying com ela na escola são pequenos demoniozinhos com uma língua de fora a Maisa que é uma youtuber é mostrada como se fosse Doutor Octopus com várias câmeras atrás dela e aí ela vai passando por todos esses personagens eles vão ajudando ou atrapalhando ela e aí no final eles se transformam nas pessoas de verdade que são os atores que fazem os papéis na novela eu acho tão bonitinha essa novela primeiro porque os efeitos computadorizados são muito bons embora sejam só os personagens são muito bem feitos a abertura é super simples mas ela passa a ideia e ainda tem aquela música que eu acho que combina muito com a novela então eu coloco Carne de Anjo como uma das melhores aberturas da década sim se você também está curtindo essa quarentena você deve estar vendo Novo Mundo que voltou a passar na Globo na faixa das seis a abertura eu acho muito legal daquilo ela conta meio que uma história de uma pessoa pegando uma barra de ouro aí a barra de ouro vai passando por várias situações diferentes vai se transformando vai virando uma moeda vai virando um anel e mostra vários tipos de conflitos que nós poderíamos encontrar na novela e eu acho muito legal naquela parte final quando aparece o Dom Pedro lá no cavalo antes de aparecer o logotipo da novela em 2018 a Globo fez uma versão da novela das obras de Jane Austen e lançou Orgulho e Paixão que eu acho também uma abertura muito legal aí essa já é uma abertura que eles derem um desenho animado eu gosto da abertura por exemplo de Amor à Vida só que eu acho ela meio apressada a música do Daniel também estraga tudo então nesse caso você vê tudo funcionando muito bem apresenta todas as irmãs da Elisabetta a personalidade de cada uma e a música é muito gracinha eu não consigo não gostar daquilo eu acho muito legal eu acho inclusive que poderia ser uma abertura de anime aquilo no mesmo ano de 2018 substituindo Orgulho e Paixão a Globo estreou Espelho da Vida que sinceramente eu acho uma das aberturas mais bonitas da década mesmo de verdade não sei qual seria a minha favorita mas eu acho que no top 3 Espelho da Vida estaria lá porque eles pegaram uma música muito legal da Rita Lee a princípio parece uma abertura de colagem uma colagem de sobreposição de cenas tem um monte de cena aparentemente sem sentido lá uma menina andando no meio dos trilhos mostrando um espelhinho porque ela se chama Espelho da Vida parece apenas uma sucessão de coisas genéricas mas à medida que você vai conhecendo a novela você vai identificando ah, aquela é a bala que matou a Julia ah, aquele ali é a medalhinha que fez não sei o que todos os elementos daquela abertura parecem dialogar com a história da novela parece até que a Elizabeth Jean estava falando olha, eu quero uma abertura com isso, isso, isso porque a novela vai ter isso, isso, isso eu acho a abertura Espelho da Vida maravilhosa a novela em si eu demorei pra gostar dela mas hoje eu já acho ela incrível ninguém esperava isso mas o sétimo guardião está aparecendo numa lista de melhores pela primeira vez e olha, que não é de melhor trem desembestado o sétimo guardião era um lixo a história era ruim não tinha propósito o autor se perdeu os diálogos eram fracos os atores não estavam nos seus melhores papéis na verdade a novela poderia nunca ter existido mas a abertura é muito boa o Agnaldo botou uma música do Flatwood Flatwood a banda aí que eu já esqueci o nome provavelmente vai estar aparecendo aqui embaixo se o editor colaborar comigo a abertura mostra o gato passando por vários ambientes os ambientes se construindo é aquela coisa que eu falei lá de Salve Jorge das coisinas se construindo aqui está num estilo um pouco mais artístico e mostra basicamente a cidade de Serro Azul e seus pontos turísticos e mostra a fonte a importância da fonte e pelo menos na abertura a fonte tinha alguma importância ou relevância porque na novela esqueceram disso o sétimo guardião péssima novela excelente abertura e para terminar a nossa lista a nossa décima terceira e para terminar esse vídeo a última abertura da nossa lista é de outra novela que eu acho muito ruim que foi Verão 90 de 2019 essa eu achei muito criativa porque a Globo fez pegou uma música do comecinho dos anos 90 e enfiou uma série de cenas que faziam referências a coisas dos anos 90 aí tinha aqueles dois aqueles dois caras lá engravatados cantando uma carena tinha as pessoas jogando jogos de verão do Master System tinha o cara vendendo faca guinço tinha o piano da casa própria todos os elementos que uma pessoa que viveu os anos 90 identificaria como sendo dos anos 90 estavam naquela abertura pena que isso ficou apenas na abertura porque os autores não conseguiram as autoras não conseguiram colocar os anos 90 de verdade nessa novela ficou mais final de anos 80 na verdade e aquilo que eu falei a música existia faz muito tempo todo mundo conhecia aquela música já que eu não sei o nome não vou me arriscar depois daquele vídeo que eu falei em inglês eu não vou me arriscar falar um nome difícil desse dessa música automaticamente depois dessa novela foi uma música e um vídeo tão icônico que toda vez que eu ouço eu lembro automaticamente de verão 90 uma vez eu tava numa festa começou a tocar essa música e eu hum, verão 90 péssima memória pra você ter no meio de uma festa mas você guarda automaticamente isso e essa foi a minha lista das melhores aberturas da década considerando nosso valor de década que começa em 2010 e termina em 2019 provavelmente eu posso ter deixado de lado algumas aberturas que vocês gostaram eu deixei de lado aberturas que eu gostei não tem aqui sei lá, pega pega que eu achei legal tempo de amar que eu achei legal mas todas essas eu acabei cortando porque uma ou outra coisa não era tão criativa a música não combinava ou enfim essas 13 são as minhas 10 favoritas mas se alguma das suas novelas favoritas não apareceu conta pra gente aqui nos comentários deixa aqui embaixo qual a sua abertura de novela favorita da década pode dar as suas 3 favoritas isso gera engajamento é bom pro canal e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais vai estar todas aqui embaixo assiste nossos outros vídeos sempre aparece no final do vídeo recomendações pra ver outras coisas pode assistir a gente vai gostar disso se inscreve no canal ativa o sininho pra saber quando entra vídeo novo porque a gente não tem qualquer critério pra botar aqui nesse canal então até mais gente tchau oi da da partida para o sexto par o grande prêmio brasil mitológico toma a ponta cabarro de erro corre em segundo delírio em terceiro avançando por dentro tomou a segunda avança toma a ponta livrando cabeça pescoço levantar para cabarro de erro em segundo mitológico corre em terceiro desejado cabarro de erro por dentro sobrou para terceiro avançando como que e aí